VENENOSA O NOSSO HINO PRA ENTRADA DELA Olá! Oi Judite! Oi pessoal, o que é? Você tá erguendo braço pra dar oi pras pessoas? Não, eu tô batendo continência Ah! Que lindo! Você sabe cantar o hino da independência Judite? O hino da independência? Só um do Brasil mesmo Comida de pirangas, margens plácidas De um povo herói do prato retombante Isso mesmo, tirou 10 e moral é cívica Meu Deus, derrubou a bandeira Não deixe da minha frente Já destruiu A bandeira A bandeira, gente Cadê? Cadê a música do hino? Aqui ó, em cima, aqui você tem que saber Pátria Filhos Ver contente a mãe gentil Já raiou A liberdade No horizonte No Brasil Chega, chega, chega Tá bom Tá bom já Aprendeu? O ano que vem dia 7 de setembro Quero a senhora cantando Atenção, atenção As duas pelo jeito que já fizeram as pazes Fizemos Tá tudo bem, né? A gente brigou na sexta-feira Mas, porém Nesse fim de semana sabe o que a gente fez? Além das pazes? É verdade Mostra as nossas fotos aí pro Juliano A gente foi passear A gente passeou no Egito Isso Olha lá Isso Olha onde a gente foi Na Torre de Pisa Isso Não, não, aí o Coliseu Ah, o Coliseu É que tá torto lá atrás No Cristo Redentor O Cristo Tem um astronauta no Cristo Redentor, olha lá Eu vou lá para Dubai 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 Estávamos chique, né? Estávamos, e lógico, em Nova York Na ilha de Manhattan É Uau E lógico, a gente não podia deixar de onde? Torreito Torreito Fizemos as pazes Voltaram bem, então Voltamos Voltamos Olha, lembrando que a gente, né? Respeitou todas as regras de máscara nesses países Isso Só foi nós duas, né? Só nós duas, o Juliano Não foi Mas aceitaram a Judite em todos os hotéis? Todos os hotéis E recebeu bem Todo mundo Atenção E agora nós somos amigas Bate aqui, amiga Isso, nós estamos juntos Cuidado com ela É nóis, né? É nóis, né? É Imagina a sua casa ser invadida Por uma espécie de lagarto Que parece um jacaré, né? Isso Onde é que isso apareceu? Isso foi na casa do Chororó e também da Noeli Que são os pais da Sandy e do Júnior E a Sandy filmou, mostrou o animal lá na aguinha, né? Ai, gente, falando assim Ai, meus pais, olha só Caiu hoje no reservatório da piscina Dá uma olhada Quer ver que vai chegar? Tchong, tchong, tchong Olha lá! Um jacarezinho? Parece um jacarezinho Mas segundo o biólogo, era só um lagarto Porque o lugar lá é bem verdinho Chegou a ser bem tratado e foi levado pro habitat natural dele Judite? É? Falou com seu amigo lagarto? Falei! A gente boa pra caramba! Ele tá tudo bem? Tá tudo bem, foi bem tratado Tiraram ele e levaram pro lugar certinho Onde ele deve estar, né? Isso Mas ele não fez mal pra ninguém O quê? Ele é gente fina O quê? Sim Ele não fez mal pra ninguém Não faz não? E você? Não, ele não fez Esse aí, o meu amiguinho, não fez Ele não faz nada, né, Judite, de mal pra ninguém É, é só se mexer com ele, né? É lógico, não precisa mexer Aí ele foi levado, olha que bonitinho Isso Então tá bom Um abração pro meu amigo Que que foi essa cara pra mim, Gil? Eu tô achando que era um jacaré de verdade Tem uma lagartixa ali na minha vida Não, não, é lagartixa Olha o tamanho do negócio Não, esse lugar é grande É grande É, acho que deve ter quase, sei lá Cinco metros de comprimento Por aí, né? Deus do céu Atenção, atenção, atenção Condorito, prepara agora Prepara que tem Bomba 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 Já faz um ano que a gente não ouve falar da Irã Quem é a Irã? Irã Ângelo, que é ex-mulher do Hulk Paraíba Que é jogador de futebol E aí, o Hulk trocou a Irã pela sobrinha dela Imagina essa história Judício deu um bafafá na época E eu lembro E a coisa quietou Só que esses últimos dias Eles começaram a trocar pastas de novo E a Irã falou pela primeira vez desse relacionamento dos dois Foi, na verdade na época ela ficou meio calada Não comentou nada, né? Mas vocês lembram bem da história, né? Eles foram casados 12 anos E tiveram filhos Ele era tio dela? Ele era... Não, a Irã era tia da... É tia, né? Da Camila Era, tô falando... Era por quê? Porque a Camila comemorou aniversário esse fim de semana no sábado E a Irã fez um desabafo Mas foi um testão que ela postou no Instagram Falando, comparando essa traição que ela sofreu por parte da sobrinha, né? Da Camila Como um sepultamento Ou seja, pra Irã a Camila tá morta e enterrada Deus do céu, hein? Não fizeram nem Sabe por quê? Porque a Irã pra... A Camila pra Irã era como se fosse uma filha Diz ela, né? E praticamente criou a menina E eles conviviam todos E de repente descobriu que, né? Que o amor nasceu entre os dois Esses dois que a gente tá vendo na foto São o Irã e o Hulk Na época do grande amor, né? E cadê a sobrinha? A sobrinha é a próxima história Por quê? Porque daí veio uma... Veio a tona, então, nessa história De novo, voltaram a falar Essa é a sobrinha Essa é a sobrinha Daí uma ex-cunhada da Camila Quando a Camila ainda era casada com o Marcos Maciel Postou na internet um desabafo, tá? Falando que ela é uma cobra Desculpa, Judith Não queria te ofender É, porque eu É, não é você Aquelas cobras venenosas Você não é venenosa Você é a cobra Eu sou a venenosa Então a gente não causa dano a ninguém Eu sou bozinha Você é bozinha Uma cobra venenosa Agora, olha que bonita a Débora Que linda A Débora é ex-cunhada da Camila E foi pra dizer o seguinte Ela detonou E falou assim Olha, não é a primeira vez Esse é o tipo da Camila mesmo Ela não presta Que é a Camila Que é a atual do Hulk Ai, espero que na sua família Você não tenha esse clima maravilhoso Da família Ai, eu tô feliz Tomara que não Mas família é tudo uma baguncinha também E por falar em família Condorito, por favor Que agora tem mais uma Uma, uma, uma É, gente A Bérona Agora, a funkeira lá Resolveu tretar com o ex-marido Falou que ela vendia nulo Isso Quando os dois estavam juntos Aí separaram e tal Diz que ela tava lá, ó Vendeu nudes Quando ele chegava Mas ela tá dizendo que não fazia isso É, ela falou Inclusive a gente tá voltando Essa história Por isso Porque a gente falou Que ia mostrar a resposta da Perla A Perla fez uma live enorme Nas redes sociais E aí falou Que não tem nada a ver Que nunca vendeu nudes Por isso a gente tá dando aqui A oportunidade pra Perla falar Além dela mostrar os dotes que ela tem Vamos ouvir Não tô aqui pra falar de dinheiro, não Eu tô pra falar Que é uma ingratidão muito grande Ouvir as coisas que eu tô ouvindo E achar que eu tenho que ficar calada Ser chamada de prostituta por ele, virtual Ser chamada de piranha Que tem vergonha de ter tido As filhas comigo, como ele falou Que tem vergonha de ter dado Essa mãe pras filhas De dizer pra mim Eu desejo pra você morte E sabe o que ele comprou? Ilícito Ele comprou uma pistola Uma quarenta Preta E quando ele disse Que eu quero É o meu desejo Que você morra Todo tempo falando Que quer que morra Morra, morra, morra Eu vou ser sincera com vocês Eu vou na delegacia Porque eu tenho essa foto As minhas filhas já tinham me dito Que ele tinha Essa arma dentro de casa Ele não tem Liberação de porte de armas Tá? Ele não tem Ele ainda não fez prova pra polícia Que ele deseja fazer prova pra polícia E ele não fez Então ele tem essa arma lá Doideira, hein? Sabe o que eu acho? Eu acho Assim, mas essa treta Parece que não tem fim Juliano Fica esse tal de Fala daqui Fala de lá Fala de lá E fica essa preocupação De que as crianças Também ficam expostas Nessa briga toda É, ninguém quer ver o pai e a mãe Na história dessa Daqui a pouco da polícia, gente É, vai acabar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O Cássio e a ex-maio dela Falou também? De novo A gente promete que vai ser a última dessa semana, né? Não sei que apareça uma coisa pior entre eles Mas ele disse o seguinte Falou que ela Que ele tem razão Que a Perla passa dos limites E falou o seguinte Ele voltou a dizer Que ele Que ela Ele não era um encostado Que ele trabalhava E que ele tinha razão, sim Pra poder ficar bravo E agora dizer Falar tudo isso Trabalhei como músico Dizia ele Empresário Road, produtor Motorista Diretor musical Várias funções Encostado não E nem vagabundo Ele falou Sou honesto Então tá bom Fiquem brigando entre vocês Isso E a gente vai ficar aqui Daqui a pouquinho Atenção Você Vai poder receber beijinhos da Ju Os meus beijinhos Ai que linda Principalmente as crianças, né? Principalmente as crianças É só mandar O domínio, né? E de onde que tá falando Que vai ganhar beijinhos meus Ai que delícia Tem um monte de gente Mas manda pra onde? Manda pro 99121 0893 Ai fala de novo De novo, perca que eu vou tapar Pra você não olhar, vai Calma 99121 0893 Ai já decorou Muito bem Daqui a pouquinho tem os beijinhos da Judi Tem E agora tem o que? E agora tem o intervalo Já já A gente volta já já E a gente vai falar de uma separação Que bombou esse fim de semana, hein? Sério? Você e a Judi E a Judi? Não, a gente fez as passas A gente vai contar daqui a pouquinho pra vocês Como é que... É Como é que... A gente volta Se corta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Tchau 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 Temporada Bombô! Bombô, daí! Bombô! Que batida é essa Que na balada é sensação É claro que é o funk, meu irmão Várias mulheres lindas Revolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar Vem pra cá juntar Ou se a gente vai se divertir Nessa festa linda não vou mais sair E comigo vem cantando assim Vai, continua! Eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Desce, desce Canta, Paulo! É amanhã! É, também, Gil, se o pessoal não cantar e fizer festa, enlouquece, né? Ah, não, fica trancado no lugar desse Ainda que a fazenda não deve ter o que fazer, né? É, tem que cuidar da comida pros bichos Outro tem que cuidar da propriedade Né, Judite? Tem que dar alimento a cobras lá no... Não, cobras eu não vi ainda Se eles levaram, né? Não me chamaram Você iria pra fazenda? Eu vou Ah, eu iria, eu acho legal Se me chamar eu vou também Você vai, Judite Eu vou Você iria, Judite? Por quê? Você não ia conseguir ficar muito assim? Ah, não, você imagina, sei lá, tal, você vai Tem que ir no banheiro, tem câmera te filmando Tem que não sei aonde, tem câmera te filmando É, não é fácil Não é, sabe por que ele não vai? Por quê? Só com o microfone que eu esqueço, às vezes ligado aqui já Por quê? Ah, entendi, não pode comer toda hora Agora você vai... Ô, Judite, imagina se vai pra fazenda Eu e a Carol de uma vez Ah, quebra Quebra Não ia dar pra comida pra todo mundo, né? Não ia dar Imagina as pretas que eu dava por causa de comida Aí ia ser bom, hein? Ia ser demais Atenção, atenção Semana passada, depois que a Tati Minerata Cusou um cirurgião plástico ao Felipe Tosaki De erro na lipoaspiração dela Da troca da silicone que eu usava lá nos seios A Andressa Uraque saiu em defesa do médico Que, segundo ela, salvou a vida dele Mas a história não acabou, né? Não acabou Ixi, foi uma confusão danada Porque daí o que aconteceu? A cantora, a Uraque, né? Ela expôs toda essa conversa com ela e a Tati É cantora góspel também A Uraque tá cantando agora? Ela faz de tudo, né? É Ela é cantora góspel É, né? Pastora, missionária Isso Né? Isso Mas, né? Ela já teve, já foi rainha, né? De bateria E aí expôs a situação Essa briga delas no WhatsApp Ela foi chamada de falsa Pela Tati Porque essa história não era pela expor Daí ela foi e falou assim Olha, presta atenção O que que a Andressa Uraque postou? Olha, peço perdão Por ser cristã Fazer o que é certo Mesmo que ninguém esteja vendo Por isso mesmo, peço desculpas Se eu esteja prejudicando alguém Fazendo o que é justo e é preciso Seguir Jesus e amar e perdoar e abençoar Inclusive os inimigos E também defender os oprimidos Não era o papel dela Por isso ela pede desculpas A Tati Por ter feito isso Por ter exposto Será que ela não pensou nisso antes? Então O que que adianta agora ficar postando? Eu também Eu também Eu também Eu também O que que a Uraque tem a ver com a vida da Tati? Pois é, né? Eu também acho Pra que se meter no que não era dela? Como diz a tia Cuida da sua vida Cuida da sua vida Juliana, você Se a gente conversar com alguma coisa no WhatsApp Você colocaria nas redes sociais? Não E outra coisa Pra que é que eu vou E não vencer Porque brigou com o médico Ah, por favor O médico tá ganhando mais que elas todas juntas Atenção Por favor, Condorito Uma música dela Ludmila 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 está solteira Não Tá não Eu vi nos stories dela que ela tá solteira Não, ela ficou solteira menos de uma hora Errou Acredita? Aham Largou da Bruna Largou da Bruna Largou da Bruna As duas brigaram Ela decidiu terminar Porém Depois de algumas horas Ela pediu desculpa E elas acabaram voltando Mas a Ludmila aproveitou essas horinhas aí Para criar uma música Para compor uma bela canção Uma bela canção Uma bela canção É Olha, ela mudou o nome da Bruna Pra não ficar muito chato Sim E colocou o nome da Bruna de Maria Maria A gente separou, você quer ouvir? Eu quero ouvir Quer ouvir? Tem a grande da música? Tem! Eu acho A novidade da minha quebrada Foi que eu terminei com a namorada O nome dela era Maria Sorriso lindo e a boquinha que delícia Ai Maria Ai Maria Que saudade da Maria Ai Maria Maria Que saudade da Maria 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 Que saudade Vai ser sucesso, não vai? Vai ser sucesso, mas é hit Vai ser hit do verão Pelo amor de Deus Que coisa horrível Você não acha? Você não gostou? Você é? Ah, eu achei legal Por quê? Eu achei maravilhoso No sertaneiro Tem uma música que fala assim Se todo amor tivesse perdão Não existiriam tantas canções E pô, você vê a Marília Mendonça Fazendo música Agora ela começa assim Que saudade da Maria Que saudade da Maria Ele não gostou não Ele não gostou Mas a música sertaneira também reveste É o amor É o amor Não, não Eu também gosto Você gosta? Eu também gosto Então vamos parar de brigar? É Vamos dar beijinho agora? Já deu, né? Beijinho de quem? Beijinhos meus Beijinhos Como você vai ver os beijinhos? Você trouxe o seu celular hoje? Ih, não, não Eu vou ler aqui Então vai no papel ainda É, vamos lá Vamos testar, né? Mandar um beijo pro Noide Lá de Jacarezinha O Bebe tá com ele? É, tá com ele, tá junto O Bebe tá junto É, a Josiane de Apucarana O Isaac morador de Arapongas Beijos A Vitória Eloá e Miguel Henrique Do Jardim Meton A Graziela do 1º de Maio Olha A Elisa e o Luiz Do Jardim Nova Esperança A Maria Vitória Da Vila Ricardo A Maria Eloísa do Acapulco Ana Silva e a Taizinho A Heloísa de Maravilha De novo O Kevin lá Do Jardim Sabará A Laura E... A Laura e o Alexandre Do Alexandre Do que? Sabe o Kevin O sanduíche que o Kevin mais gosta? O qual? Bacon Bacon, por quê? É o Kevin Bacon Nossa Meu Deus do céu Que horroroso Gente 99121 0896 É o tio do Pavela Ainda bem que tá acabando É o tio do Pavela Tá, gente Você pede beijinho pra Judite Que ela manda Ah, manda Manda que amanhã tem mais Beijo Foi Amanhã tem mais beijinhos Tem mais beijinhos Acabou os beijinhos Acabou o nosso tempo E agora? Mas já? É Tá chegando o quê? Fernandinha Jarip Tá chegando Pra te fazer companhia Neste feriadão Feriado de sete Eu volto sempre atrás Estadio da Letra Londrina Carol Juanini E Cobra Judite Volta amanhã no Balanço Volcaremos amanhã Aproveita Aproveita o seu feriado Isso Né Aproveita o seu feriado Aproveita o seu feriado Sem aglomeração Ah é, aproveita em casa Tchau, gente O que é a dança do feriado agora? Uma bancha, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Chapa lá